Portanto, a Gold está muito ligada com o empreendedorismo, porque, conforme vocês podem observar, o empreendedorismo é a alavanca das economias. Países como os Estados Unidos, eles têm muitas empresas pequenas e médias empresas. E estas empresas são um motor gerador de grande parte de emprego. Ou seja, milhares de pequenas e médias empresas são capazes de criar milhares de empregos. Daí a razão pela qual a Gold Procurement está ligada ao empreendedorismo para oferecer justamente o primeiro emprego à juventude angolana, que muitas vezes é solicitada a ter uma experiência de 5, 10 anos. Mas a Gold Procurement tem um sistema diferente. Ou seja, ela tem um sistema de on-job training para capacitar essa juventude nesse primeiro emprego e torná-los profissionais de alta classe. Países como a África do Sul estão muito ligados com a Gold Procurement para um único motivo. É que na África do Sul nós temos uma plataforma onde podemos encontrar tudo para completar as deficiências do mercado angolano. É muito próximo em termos de prazos de entrega e a mercadoria pode chegar a Angola via terrestre, reduzindo os custos dos nossos clientes. Este é o motivo pelo qual a Gold Procurement tem ligado à África do Sul. Para as empresas brasileiras que queiram fornecer produtos no mercado angolano e através da Gold Procurement, muito simples, basta acessar o website da Gold Procurement, nós temos um formulário específico de cadastro de fornecedores. Portanto, envie os produtos que a vossa empresa fabrica ou comercializa, nós analisaremos em função do mercado a necessidade do produto e a posterior entraremos em contato com estes possíveis fornecedores de produto via Brasil.